Toda malandra, se tá de fio ou de renda, se exibe de vestidinho Pede e levanta, eu nem vou tirar essa calcinha, só vou botar de ladinho Tirando cargas, que fim do meta, fumando bela dispensa o fininho Saí de jeta, voltei de meca, com a blogueirinha a cara do OnlyFan Pago seu preço, sigo seu vouch, toda do job, quer se envolver Passa seu peito, dentro da base, muda sua vida no arroba, bebê Dentro da vez, caluca, luca, beijando amiga na boca e pede Tapa na cara e na poupa, pouca, espécie comédia de touca, cuca Gira comércio na boca, furca, patalarica, aguenta a treta Tem mais meu truta, meu treta, preta, se eu não voltar não se esqueça Talvez da mesa, sua casa tá feito e forte, ah, tempo um ribinho na mesa nigga Ah, ooooo, lembrei dos anos atrás, na minha cabeça uma glock com cana no walk talk shit, esse ninguinho não vem eu aceito o resumo é bote Confere no porta malas, senhor, meio steps e meio no dock Eu boto pra quebra atrás do lock, ligam pros coisa, ficam em choque, pneu queimado, outro x9, garancioso querendo poder, se quiser guerra é ponta blindado, e municiado pra não se fuder, AR15 bota pra dançar, faço tão quente tipo molho saço, e mordendo o braço jacaré lalá, ditando a moda me sinto Renê, amigo narcos igual Escobar, vigiado pra sentar no BBB, todas me olham, me sinto Nemar, to mais pra revelação em Bapê E tento zappé e ficar louca, louca, beijando amiga na boca e pede, tapa na cara e na pofa poucas, pê se comédia de touca, pouca, gira comércio na boca, furca, patalarica, aguenta treta, tem mais meu truta, meu treta, preta, se eu não votar não se esqueça, pensa, sua casa ta feita e farta, tem pão e vinho na mesa, nega, embaixo da peito uma peça, prata tipo Pô, se encontro em tiros e tiros, traçante na minha janela, corre, esconde, quilos e cédula, flores e pétalas na minha escuta, truto, aquela filha da puta, se bandiou pro outro lado, tentou sujar minha conduta, puxa, minha capivara, não acha falha, zero mancada na rua, é várias que quer se mover, faz se valer, cada momento amor, pede que eu faça chover, molho você, de tesão e depois, pede na cara e na boca, ela senta, ela chuta, essa luca quer roubar minha alma, exposição e conduta, é o que te resulta sucesso na sua caminhada A pessoa não vai pensando que a vida é GTA, o fim é triste Obrigado.